beleza galera vamos começar com a próxima aula que é o seguinte como colocar no novo sistema fotos é galeria então gente vamos explicar você vai agora estamos trabalhando com atomic gallery trabalhava com foca gallery mas não sei o que está acontecendo que está com um problema que não está mais instalando no sistema e agora vamos trabalhar com atomic gallery se vai lá em componentes atomic gallery espera carregar depois de carregar tem duas partes aqui mas primeiro você vai fazer aqui new folder vai criar o nome de uma nova pasta vamos botar aqui host aí descrição fotos de hospedagem de sites beleza entendeu aí né então você bota para salvar só vou isso tá salvando galera pronto rosto aí ficou aqui a descrição aí diga agora como é que eu faço para enviar essas fotos as fotos é assim ó vai aqui enviar um aí ele diz aqui adicionar foto por foto ou Zip Filler adicionar Zip Filler para quem sabe Zip Filler é um arquivo do em ra isso mas vamos lá Zip ou ra né mas desse jeito que eu estava fazendo estava errado primeiro você tem que selecionar a pasta vai aqui host pronto selecionou a pasta agora vai enviar poxa cara mas enviar foto por foto demora né eu digo tá aqui ó as fotos eu quero enviar eita cara fotos como é que vou fazer para enviar essas fotos uma por uma não uma por uma de jeito nenhum a gente vai fazer o seguinte você vai ser não vai no computador procura imagens fotos host seleciona as fotos vai aqui no direito do mouse e vai aqui ó adicionar para arquivo Então pronto aqui você você bota Zip ele já nomeia host wk você vai aqui já fez isso cara muito rápido e aqui criou um zip o zip Propriedades arquivo zip ta vendo entendeu aí você vai lá novamente no site Vai abrir, vamos ver se ele carrega Ops, carregou Downloads, não, cadê? Imagens? Isso, host Olha aqui, ó Deu uma carregada, espere ele encher aqui Tchantarantam Essa é uma videoaula do site abnx.com.br É isso aí, tá aqui, ó Beleza, entendeu? Vai lá, enviar Pronto, e deixa enviando Pronto, aí ele já enviou as fotos Todas elas estão carregando Lembrando que quando você fizer a pasta zip Lembrar que não pode passar de 8 MB Não pode passar de 8 MB de foto Se passar de 8 MB, as fotos não aparecem aqui Pronto, as fotos já estão na pasta E também já estão lá no site Vamos dar uma conferida, ver se realmente foi lá para o site Beleza, vamos ver se foi realmente galeria de fotos Vamos dar um link lá no site E foi, host Foto de hospedagem Porque aquele lá, ó Tá vendo? Tudo explica? Tudo bem? É, rapaz Vamos lá Dá um clique aqui E a foto apareceu Aqui as fotos Que cara, que massa, né, bicho A galeria Pronto, as fotos estão aqui Pronto, essa é a videoaula da nossa galeria Esse aqui é o oferecimento do nosso amigo Ivaldo, né Ivaldo Fragoso Ele que Estava querendo uma galeria Arrumei essa galeria na medida Bem fácil, bem simples Para ele trabalhar aí Colocar quantas galerias ele quiser de fotos Então A benix.com.br Eu sou o Alisson Bento E fico por aqui com essa videoaula E aí E aí E aí